Essa é mais uma do top BJ, Vitor SC. Tá bom, tá bom, eu não vou aguentar mais. Tira, 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 tira caralho! Tira, 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 tira. BJ, Vitor SC, é a equipe Toma Grave. Nosso grave é o resultado do nosso pop. Solta um dum-dum-dum, meu cria. Tira, 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 tira. Jornal da Manhã 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 Jornal da Manhã